Veja nesta edição a importância dos testes neonatais para a prevenção de doenças. Direito do idoso, o passe livre no transporte coletivo. IBAMA bloqueia 27 madeireiras paraenses envolvidas em fraudes. Uma reportagem especial sobre os benefícios do balé. Especialistas dizem que em centro histórico de Belém atravessa período crítico. O bate-papo musical com o cantor e compositor Arthur Nogueira. E a exposição fotográfica conta a história do bairro da Campina, em Belém. Hoje é sexta-feira, 12 de abril de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre os testes neonatais. A maioria das crianças vem ao mundo com saúde, mas não são raras aquelas que nascem com alterações. Muitas delas só são detectáveis pelos testes de triagem neonatal. Os procedimentos devem ser realizados nos primeiros dias ou semanas de vida. Os nomes são sugestivos. Teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, do coraçãozinho e até da linguinha. Nesses procedimentos, dezenas de alterações congênitas do recém-nascido podem ser detectadas. Doutora Viviane Jacó é especialista nos testes neonatais e ressalta que esses exames podem garantir uma vida saudável ao bebê. Os testes de triagem neonatal são muito importantes porque a maioria das vezes esse bebê não apresenta nem sinais nem sintomas que possam ser observados pelo exame clínico do pediatra. Então apenas os testes vão mostrar precocemente se aquele bebê tem alguma alteração que possa levar a algum comprometimento grave da saúde dele. Os exames podem ser realizados ainda na maternidade, mas o recomendável é nas primeiras duas semanas de vida. O principal é o do pezinho. O calcanhar é uma região rica em vasos sanguíneos e a coleta é feita com um único furinho. Mas como a dor é uma sensação nova para os bebês, geralmente eles choram. As mães ficam apreensivas com o sofrimento do bebê, mas a médica reitera a importância desse teste. Esse teste do pezinho, na verdade, é um conjunto de exames laboratoriais onde são detectadas várias doenças, doenças genéticas, doenças metabólicas, erros inatos do metabolismo, doenças endócrinas, doenças infecciosas. Ao total, cinco exames compõem os testes da triagem não natal. O principal de todos é o teste do pezinho, que deve ser realizado a partir do terceiro dia de vida. Os outros testes de triagem que existem é o teste do olhinho. O exame é muito simples e que pode evitar a cegueira. Existe também o teste da orelhinha, onde é colocado um aparelho no ouvido do bebê. E observa se tem alguma alteração na audição desse bebê. Além disso, tem também o teste do coraçãozinho. Isso vai evitar, então, a morte súbita desse bebê. Existe também o teste da linguinha. Isso evita, no início da vida da criança, alterações na mamada, na respiração também e depois vai evitar, por exemplo, alterações na comunicação, na fala dessa criança. Na rede pública, apenas o teste do pezinho é obrigatório. Os demais precisam ser solicitados pelo médico ou são encontrados em clínicas particulares. E ainda falando sobre saúde, a campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira em cerca de 65 mil postos de saúde em todo o Brasil. A meta é imunizar mais de 31 milhões de pessoas que integram os chamados grupos prioritários, que são as gestantes, os idosos, as crianças entre seis meses e dois anos, os profissionais de saúde, os índios e a população carcerária e os doentes crônicos. A campanha vai até o dia 26 de abril. Serão distribuídas cerca de 43 milhões de doses pelo país. Em Belém, a campanha tem como meta vacinar 234 mil pessoas em 536 pontos. Em todo o Pará, o objetivo é atingir 1 milhão e 200 mil pessoas. Os idosos de todo o Brasil possuem direitos específicos que têm como principal marco o Estatuto do Idoso. O cartão Sênior, que dá passe livre no transporte coletivo de Belém, é um direito de toda pessoa com 60 anos ou mais. Saiba como ter acesso a ele nesta reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. O cartão Sênior existe desde 2006. Um serviço que deu direito ao idoso de ser usuário do sistema de bilhetagem eletrônica. A proposta é de que o usuário da melhor idade consiga utilizar um documento de identificação, assim como as outras gratuidades, para o sistema de transporte, que é a bilhetagem eletrônica. Com o cartão, a pessoa idosa ganha alguns benefícios. A vantagem é que ele possa utilizar a gratuidade no sistema de transporte, possa transpor a roleta e ter acesso a toda a área do coletivo. Quem utiliza o cartão reconhece as vantagens, mas se desagrada com os serviços de transporte coletivo. As vantagens só porque a gente anda de graça, mas que é difícil a gente pegar o ônibus. A gente estando sozinho num canto, não pega. Ele não para pra gente. Não, pra mim é vantagem, porque eu nunca fui barrado graças a Deus. É, tudo o meu respeito e pronto. Porque é meu direito, né? Para mudar essa realidade, ações são realizadas, como uma campanha publicitária, que irá veicular nos meios de comunicação. O CETRANSBEL, ele está fazendo uma parceria com o Ministério Público. Existe, inclusive, uma campanha publicitária nesse sentido. Foi feito um material de divulgação para que o Ministério Público possa entregar entidades correspondentes, né? Para que isso seja mais tranquilo para o idoso e deixe de ser uma dificuldade, realmente. Para ter direito ao cartão sênior, o usuário do transporte coletivo precisa ter 60 anos ou mais e ir até um dos postos de atendimento para preencher o formulário. O sênior, como nós o chamamos, ele deve comparecer, no caso de Belém, ao mercado de São Brás. Ele recebe um formulário, ele preenche esse formulário, anexa a documentação necessária, entrega e após 30 dias ele recebe o nosso cartão passe-fácil sênior. Acompanhe os locais de entrega dos formulários. Em Belém, no mercado de São Brás, na Praça Floriano Peixoto. Em Ananindeua, no Departamento Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua, o Demutran, na rodovia Mário Covas. Em Benevides, na Secretaria Executiva Municipal de Trabalho e Assistência Social, próximo ao mercado de Marituba. Em Santa Bárbara, no Centro Cultural, na Praça dos Estudantes. Amanhã acontecerá, novamente em Belém, a Feira do Pescado. Será no Centur das 8 horas da manhã, às 2 da tarde. A ideia é incentivar o consumo de pescado através de preços até 10% abaixo dos praticados no mercado. Nas edições passadas, os peixes mais procurados foram xarel, dourada, tainha, sardinha e filhote. O consumidor também poderá encontrar na feira produtos como camarão rosa, caranguejo vivo e bacalhau. As próximas edições da Feira do Pescado acontecerão também no Centur, nos dias 4 de maio e 8 de junho. Uma exposição fotográfica que conta um pouco da história do bairro da Campina, em Belém. A ideia nasceu dos artistas que moram no bairro, com o objetivo de divulgar o dia a dia do local, por meio das lentes dos fotógrafos. A repórter Patrícia Nascimento está com um dos organizadores da exposição e tem mais detalhes. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente vai conversar com Henrique Salgado, que é publicitário e um dos artistas, um dos fotógrafos que tem material nessa exposição. Henrique, muito obrigada pela sua presença aqui. E eu gostaria que você começasse falando como é que foi o processo de recolhimento, de coleta desse material. Primeiramente, obrigado a vocês pelo espaço. Bem, na verdade, tudo foi na base do improviso. Não foi feita nenhuma foto para o evento especificamente. Era material que todos tinham, entendeu? E foi, cada um fez uma triagem de algumas fotos, levou para a curadora que fez uma seleção. Agora, depois do complexo histórico ali, aqui de Belém, onde tem o Complexo Feliz Lusitânia, a Catedral Metropolitana, a Igreja do Carmo, o bairro da Campina, digamos que é o segundo marco da história da cidade. É, é o segundo distrito de Belém, é o bairro da Campina. É revoltante que a própria prefeitura, nas tabuletas de sinalização das placas de ruas do centro, coloque o bairro comércio. Nunca houve um bairro chamado comércio. Na verdade, a atividade, boa parte do bairro é essa, né? É, mas o bairro é Campina. Agora, vocês reuniram fotografias de vocês mesmos, vocês fizeram algum trabalho com a comunidade do bairro para recolher também materiais? Não, não houve tempo, foi feito tudo assim, de uma maneira meio de improviso, né? Mas futuramente a intenção é que a gente possa ampliar, né? Convidar mais pessoas a participar. Agora a gente pode dizer que a exposição quer lançar um olhar sobre a história do bairro? A gente pode falar também que as lentes registraram imagens do cotidiano, da atualidade. Isso, da vivência de cada um, da relação que cada um tem com o bairro. Agora, o processo de construção das diversas identidades de um local é um processo contínuo, né? Com certeza. Você poderia falar um pouco de que tipos de imagens vocês registraram, vocês utilizaram na exposição? Bem, tem imagens de fachadas, de pessoas, de figuras que são da Campina, né? Tem imagens do interior das casas das pessoas também, panorâmicas pegando parte do bairro e está bem diversificado, tem diversos olhares, né? Quantos artistas, quantos fotógrafos? Nessa exposição são sete pessoas. Todos moradores do bairro? Foi um trabalho de garimpagem dessas imagens? É. O que tem em comum, além da paixão pelo bairro, é o gosto pela fotografia também. Todas essas sete pessoas são apaixonadas também por fotografia, né? E tem inúmeras reservas de fotos da própria Campina, né? Por que que vocês escolheram esse nome, Rosário da Campina? É, seria uma maneira de mostrar o dia a dia de cada um no bairro. Tá certo, muito obrigada. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações a respeito da exposição. E uma outra dica para esse final de semana, é um espetáculo de dança, danças e lendas da região amazônica, que será apresentado, o nome do espetáculo é o Canto da Mata, do grupo Ariruto Pampará. É nesta sexta-feira, hoje, a partir das seis horas da tarde, na Estação das Docas. E a entrada é franca. Marcos, é com você. Foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff a lei que garante o direito à inserção do pagamento da taxa de inscrição nos vestibulares de universidades e institutos federais de ensino. A lei contempla estudantes que tenham renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa e tenham cursado o ensino médio completo em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. A maioria das universidades federais que tem processo seletivo próprio adota o sistema de isenção parcial ou total da taxa do vestibular, mas ainda não existia uma lei específica para isto. O IBAM identificou uma movimentação indevida de 64 mil metros cúbicos de créditos de madeira serrada enviados em massa e de forma fraudulenta por serrarias em cinco diferentes estados para abastecer madeireiras no Pará. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, 27 empresas paraenses envolvidas no esquema que tinha por objetivo esquentar madeira ilegal explorada nas florestas protegidas do Estado tiveram seu acesso aos sistemas federal e estadual bloqueados e não poderão mais comercializar produtos florestais em todo o país. No total, 100 madeireiras que receberam os créditos indevidos também poderão ter o seu acesso ao mercado bloqueados nos próximos dias. As empresas envolvidas no esquema, além das multas que já somam 10 milhões de reais, também serão denunciadas ao Ministério Público por formação de quadrilha, fraudes nos sistemas oficiais da administração e também por crimes fiscais. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A greve de trabalhadores das usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, em Rondônia, completa mais uma semana. Os trabalhadores pedem reajuste de 18% nos salários. Eles entraram em greve na terça-feira da semana passada, após rejeitarem a proposta de reajuste salarial de 10%. A greve atinge cerca de 13 mil funcionários em cada hidrelétrica do Madeira. As duas usinas estão entre os principais projetos do Programa de Aceleração do Crescimento. Em Belo Monte, em Altamira, no Pará, as atividades voltaram ao normal após a paralisação que aconteceu na sexta e no sábado passado. E você acompanha ainda nesta edição uma reportagem especial sobre os benefícios do balé. Especialistas dizem que Centro Histórico de Belém atravessa período crítico. O bate-papo musical com o cantor e compositor Arthur Nogueira. E voltaremos a falar da exposição fotográfica sobre o bairro da Campina, em Belém. Estamos de volta com o Nazaré Notícias falando sobre o balé. Quando pensamos em exercícios, geralmente ficamos entre a musculação e os esportes. Mas a dança pode ser tão proveitosa quanto qualquer uma dessas modalidades. Pisar no chão com a ponta do pé Tocar o céu com a palma da mão Postura, equilíbrio e leveza são características dessa dança clássica que é a linguagem do corpo traduzida em movimentos precisos. Olhares, mãos, braços e pernas. Expressões que prendem e encantam. Além de ser uma dança encantadora, o balé traz benefícios à saúde. Uma pesquisa britânica constatou que ele supera a natação nos pontos positivos ao corpo. O estudo analisou fatores como força, flexibilidade e equilíbrio corporal. Pesquisadores apontam que a grande vantagem do balé é trabalhar os músculos sem encurtá-los. Mas a dança também desenvolve a coordenação motora e o equilíbrio, tudo ao mesmo tempo. O balé clássico trabalha a aluna de uma forma completa. Não somente na questão física, que é a questão postural, a questão do condicionamento físico, a melhora do condicionamento e a melhora do dia a dia. Mas também nas partes de intelecto, porque trabalha a questão da memória, a questão da disciplina, a questão das artes, porque o balé está ligado diretamente a outras artes, como a música, a pintura. A memorização e disciplina aprendidas na dança foram observadas pela mãe da pequena Eline. A gente percebe que ela melhorou a questão da organização pessoal, ainda com alguma dificuldade, na questão do preparo para vir para a escola, aquela rotina diária. Mas o que a gente percebe é que agora ela já quase não esquece das coisas, agora ela tem uma postura até na hora de sentar, isso tem se modificado. Ela já está há quatro anos fazendo balé. Para a Jéssica, bailarina há sete anos, o balé auxilia na saúde e hoje é também sua profissão. Ele me ajuda profissionalmente, que hoje em dia eu trabalho com isso, e também pelo meu lado da saúde, pelo fato de eu ter um problema de saúde, eu preciso treinar todos os dias, meu corpo ele pede todos os dias os treinamentos. No caso então ele te fortalece? Fortalece, é uma forma de fortalecer, é uma forma de bem-estar, de leveza. Concentração e leveza, até o alongamento aqui, parece uma dança. É muito interessante, porque além da leveza que a gente vê na bailarina, por trás dessa leveza tem todo um outro trabalho, que é o trabalho do condicionamento do corpo, o trabalho do equilíbrio e o trabalho de força e resistência. E para quem ficou interessado em aprender essa dança e aproveitar os benefícios dela, fica a dica, balé não tem idade. Então nós acreditamos que a partir dos três anos, quando as crianças já têm uma compreensão um pouquinho do mundo ao redor, nós já começamos a desenvolver. E o balé ele não tem idade, nós temos aqui turmas de balé até para adultos, aquelas pessoas que tinham o desejo de dançar e não puderam dançar quando mais novas, ou dançaram, estão muito tempo longe, voltam a dançar nesta turma de balé para adultos, que também nós fazemos desde as crianças até os adultos, um trabalho específico para cada faixa etária. Vamos falar de educação na Amazônia, o projeto de lei que cria a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a partir de desmembramento da UFPA, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e segue agora para a análise do Senado Federal. A nova instituição terá sede em Marabá e será integrada por campos a serem criados em Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara. O projeto cria 506 cargos de professor, 238 cargos técnico-administrativo de nível superior e outros 357 cargos técnico-administrativo de nível médio. A Unifespa será uma das quatro novas universidades federais implantadas no âmbito da expansão universitária. As três outras que estão sendo criadas são a da região do Cariri, no Ceará, em Juazeiro do Norte, a do Oeste da Bahia, com sede em Barreiras, e a do Sul da Bahia, em Itabuna. Para alguns especialistas, o Centro Histórico de Belém atravessa hoje um dos períodos mais críticos. O local tem como característica a herança arquitetônica do período colonial. Nossa equipe ouviu uma especialista em educação patrimonial para entender a situação. Os casarões abandonados e deteriorados confirmam o descaso. O legado cultural herdado dessas arquiteturas põe-se em ruínas. A cidade velha é um dos maiores referenciais do patrimônio histórico e cultural do Pará. Neste bairro, surgiu a primeira rua de Belém e seus primeiros casarões. Hoje, o cenário é de preocupação. Esta especialista diz que falta educação patrimonial no Brasil. Essa história, onde o cotidiano tem uma importância significativa, onde esses saberes e esses modos de celebração nos revelam uma história e uma memória compartilhada, são muito importantes. E eu acho que isso é um eixo fundamental na formação de professores e um campo de pesquisas, de estudo, de exercício, de uma observação sensível sobre a cidade, sobre as paisagens fundamentais para que a escola se mobilize na preservação desse patrimônio. O Centro Histórico de Belém foi tombado na década de 90 pela lei orgânica do município. Até 2011, 23 bens foram tombados pelo IFAM, com cerca de 800 imóveis protegidos. Com o tombamento dos bairros da Cidade Velha e da Campina, são 2.800 edificações sobre a proteção do governo federal. A especialista explica que a questão da degradação vai além dos processos burocráticos de restauro. Eu acho que essa sensibilidade por esse capital simbólico que nos pertence é fundamental. Isso tem um custo se você é a minha casa, se é o meu endereço, se é o meu prédio. Mas essa perspectiva precisa ser revista e precisa ser compartilhada. Todos nós somos responsáveis pela nossa cidade. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com Henrique Salgado, falando do bairro da Campina, um dos bairros que compõem o Centro Histórico de Belém. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. E a gente conversa com o Henrique exatamente sobre essa questão. Henrique, na intenção de vocês, com a exposição, vocês tiveram a ideia de relacionar também com essa questão da valorização do espaço histórico do bairro da Campina? Nós tentamos, em algumas fotos que estão na exposição, registrar fachadas que talvez amanhã não estejam mais. e dentro da matéria que nós acabamos de ver, eu acho que 90% ali era Campina e alguma coisa da Cidade Velha. Então é importante a questão dessa valorização do patrimônio histórico, além da valorização das experiências cotidianas. Sem dúvida. Uma coisa curiosa sobre a Campina é que é vertical. Ou seja, nós temos poucos edifícios na Campina. E os que existem, eles estão na periferia do bairro, nas bordas do bairro. A gente tem muita casa na Campina. É um bairro forte, com características marcantes de comércio, mas é um bairro residencial também. Muito, muito da paisagem urbana do bairro também já foi modificada com o tempo. Sem dúvida, com certeza. Agora, vocês têm um espaço, que é um espaço alternativo, que é o Corredor Polonês, que é onde a exposição está acontecendo. Não, a exposição ocorreu no Corredor Polonês em março. Ela agora está naquela fase de itinerância. Como é que vai ser esse momento? No domingo passado, ali na frente da Igreja do Rosário, na pracinha do Rosário, nesse próximo domingo agora vai ser na Praça da Trindade, em seguida na Praça da República, depois na Pedro Teixeira, que é ali, na verdade, é aquela pracinha, e vai encerrar na Praça da Bandeira. Nós ocupamos todos os espaços de praça do bairro. E tem alguma novidade nesse formato itinerante, ou alguma coisa diferente, que não pode ser feita no Corredor Polonês? Não, não pode ser feita no Corredor Polonês. Mas não é simplesmente um foto varal. A gente tem uma novidade, que é um carro de pipoca multimídia, que apresenta áudio com relatos, com dados que se tem em arquivo histórico do bairro. E entrevista pessoas que estejam presentes na exposição, que possam manifestar sua opinião também. Esses relatos vocês coletaram posteriormente a ideia da exposição? Ou também já existiam, assim como as fotografias? Não, a gente está coletando durante as exposições. Tem algum relato interessante, com alguma curiosidade do bairro, histórica, que você poderia citar? Bem, que eu ainda não vi ainda o que foi produzido no último, mas nós temos relatos, sambas antigos do Boêmios da Campina, da Universidade de Samba, Boêmios da Campina. Registro que se colheu na internet sobre a Universidade de Samba, e alguns depoimentos de moradores da Campina, que estão hoje na grande rede mundial também. Vocês têm a intenção com essa exposição também de fomentar nas pessoas moradoras do bairro o zelo pelo espaço, a valorização desse espaço, o cuidado com ele? Durante as exposições a gente está conseguindo doação de material referente à Campina, recorte de jornais antigos, arquivos de áudio, esse tipo de coisa, porque a gente quer fazer um memorialzinho do bairro. Então, pessoas cederam algumas fotos antigas também do bairro, e a intenção por trás dessa exposição é exatamente isso também. A gente fazer essa garimpagem de acervo sobre o bairro. Está certo. Então, eu queria que você convidasse as pessoas que estão nos assistindo a participarem dessa exposição itinerante, indo apreciar, prestigiar a exposição nos espaços públicos que vocês vão utilizar. É. Nesse próximo domingo vai ser na Praça da Trindade, naquele perímetro que fica ali ao lado da OAB, da Ordem. E no próximo domingo seguinte vai ser na Praça da República. Nós cobrimos todas as praças do bairro da Campina. Quem for, e é interessante ir, se puder ceder algum material referente à história do bairro, ou pode ser de áudio, de vídeo e de fotografia, a gente está recebendo. E agradecemos a todos pela colaboração. Está certo. Muito obrigada. Parabéns pela exposição. Sucesso que vocês consigam mais material. E essa tão sonhada valorização do espaço público, do patrimônio histórico. Obrigado. Lembrando que ainda hoje você tem outra alternativa de entretenimento, que é na peça Simba, o Marujo. Simba vive grandes aventuras. Mesmo explorando reinos distantes, o personagem sempre volta ao mar, que considera a sua casa. O espetáculo está em cartaz na sexta-feira, hoje, às 8 horas, no Sesc Boulevard. E a entrada é franca. Marcos, é com você. Obrigado, Patrícia. E também acontece hoje o lançamento oficial do primeiro Festival de Audiovisual de Belém. O evento pretende incentivar a produção técnica e conceitual dos interessados nessa área. O festival será realizado nos dias 19 e 20 de setembro, no Cine Olímpia. Antes, nos dias 17 e 18 de setembro, acontecerá o Seminário de Audiovisual de Belém, para discutir a produção audiovisual contemporânea em especial da Amazônia. Em sua primeira edição, a FAB contará com mostras competitivas nas categorias curta-metragens, videoclipes, campanha publicitária, audiovisual e produção de conteúdo para TV e internet. Hoje, o nosso bate-papo musical é com o cantor e compositor Arthur Nogueira. Mesmo jovem, ele já lançou dois CDs e está preparando um novo trabalho. Ele conversou com a repórter Caroline Guimarães. Para quem já estava com saudade dele, que já está há quase um ano fora de Belém, o nosso bate-papo desta sexta-feira é com Arthur Nogueira. Arthur, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Você que veio apresentar um projeto novo aqui em Belém, né? Exatamente. Como você disse, quase um ano fora. E foi muito bom vir, porque eu vim trazendo o que eu chamei de um show laboratório. Porque eu decidi, antes de fazer o disco novo, mostrar as canções, ver de que maneira o público ia receber isso. Para sinalizar, porque é muito diferente você entrar num estúdio com um monte de canções novas e aquilo e tomando forma e depois apresentar. Muitos artistas têm feito isso, porque as canções no contexto do show, elas... você conhece, eu digo isso, você conhece melhor o seu próprio trabalho. E eu fiz isso em Belém. Descobro a poesia que era minha já, mas eu não vi. Só eu sou seu poeta, só eu revelo a poesia sua, e a noite indiscreta, você dilui. Desse período todo, como foram as suas pesquisas, os seus estudos? Você viajou para outros lugares, né? Foi um período de muito aprendizado e de muito autoconhecimento. Porque, o que acontece? Eu, quando eu morava em Belém, eu tenho uma estrutura aqui, né? Tenho uma banda aqui que me toca comigo há muito tempo. E quando eu fui ao Rio, apesar de ter muitos parceiros lá, amigos, enfim, eu me vi sozinho. Então, eu me senti obrigado a exercitar, por exemplo, a coisa de tocar sozinho, de encarar dessa maneira, não só publicamente, não só no palco, mas também compondo, entendeu? Fazer música sozinho, letra e música, como essa, Guamá. E na divulgação desse novo trabalho, dessas faixas que você já está apresentando nos seus shows, você já fez esse show aqui em Belém, vai fazer shows em outros lugares? Pois é, eu pretendo que o show, a partir de Belém, vá a outros lugares. Então, eu pretendo fazer no Rio, evidentemente, e pretendo fazer em São Paulo. E aí vem o disco, mas não é o show do disco. É um show pré-disco, é um show onde eu mostro as canções, mas não significa que todas aquelas canções vão entrar no disco, enfim, é justamente para ver isso, para ver como é que vai ser. Eu acho que esse exercício é importante para mim, enquanto compositor. Obrigada, Arthur, por conversar conosco. Seja bem-vindo novamente a Belém, né? Boa sorte nos próximos shows e boa sorte nesse novo trabalho também. Tá ok? Eu, Nazara Notícias, desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Você pode acompanhar essa reportagem e também todas as outras exibidas aqui na nossa página no Facebook e também no nosso site. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Um vento sopra o meu olhar Para lá Onde o mar é ritmo E todo movimento Todo dígito Toda esquina Um novo filme Descortina E toda rima Toda vista 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 Obrigado.